Fala meus irmãos baixistas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Se você está chegando agora no canal e não me conhece, muito prazer, eu sou o Guto de Souza e a você que já nos conhece, já é inscrito aqui no canal, o meu muito obrigado. Bom, eu estou aqui para compartilhar uma super novidade com vocês, novidades que eu estou segurando em minhas mãos, que são os pedais que eu estarei utilizando a partir de agora. Então são pedais incríveis e selecionados por mim ali na garagem, que é a loja onde eu tenho o apoio aqui em Curitiba, que é uma loja incrível, que eu até convido vocês para conhecer o Instagram deles, está aparecendo aqui embaixo, você pode conhecer o Instagram da loja, conferir os produtos maravilhosos que tem lá, tanto pedais baixos, para você que é guitarrista ou violonista também, tem muita coisa bacana lá, vale a pena, vale muito a pena dar uma passada lá e conferir. Mas voltando aqui a falar dos pedais, eu fui até a garagem e selecionei esses dois caras para eu estar utilizando a partir de agora nos shows e nas gravações. Então no que diz respeito aos vídeos, eu não uso o pedal, eu plugo baixo direto na placa e gravo, mas quando eu vou gravar e quando eu for tocar nos shows agora, eu vou estar utilizando esses dois caras aqui. Bom, eu sei que já existem muitos reviews maravilhosos desses pedais pela internet, só você procurar aí que eu já vou falar o nome dele e você já vai encontrar. Só que mais do que isso, eu quero fazer o seguinte, eu não vou fazer um review hoje, só vou comentar com vocês sobre quais pedais são e eu quero que você comente aqui embaixo nos comentários o que é que você quer saber sobre esse pedal, porque aí eu vou fazer um review baseado no que vocês me disserem, tá? Então comenta aqui embaixo e você me diz o que você quer saber desses pedais que eu vou falar quais são agora. Antes de eu falar, não se esqueça de me seguir no Instagram, arroba Guto de Souza, lá eu posto muitas coisas do meu dia a dia, do trabalho e tal, de gravações, como funciona, como funciona as minhas viagens e tal, então lá é bastante coisa que eu posto também do dia a dia, então Guto de Souza, me segue lá por favor. Voltando aos pedais, esse primeiro que eu gostaria de falar dele aqui, é um pedal que é maravilhoso, ele é um pedal da MXR, o Best Preamp. Descubriu um negócio, sabe o que que é? Que muitos baixistas sentem falta de uma coisa, que eu vou falar qual é, que esse pedal resolve, o que é, o que é se sentir falta. Sabe quando você liga o teu baixo e você percebe que tá faltando às vezes uma frequência específica, ou, eu vou fazendo de uma forma bem simplória aqui, tá? Às vezes você liga que tá faltando grave, às vezes você liga que tá faltando agudo, às vezes você vai dar um slap e não sai o brilho, e a corda tá boa, tá tudo bem, tudo legal, mas falta ainda alguma coisa no som. O MXR Best Preamp, ele vai te ajudar nisso aí. Foi um dos motivos pelos quais eu comprei esse pedal aqui. Então, ele vai ter alguns controles, eu vou falar um resuminho aqui, tá? Ele tem controle de grave, médio e agudo, e o médio, a seleção de frequência do médio, o que torna já esse pedal fantástico. Outras duas, dois recursos que ele tem aqui, é de entrada e saída de sinal. Então, eu vou ter um controle de volume maior. Às vezes eu tô precisando de um volume no amp, baixo já tá no último aqui. Eu consigo mandar a entrada do sinal ser mais forte e a saída também mais forte. Então, eu tenho esse controle aí. Muito legal também é que ele tem saída XLR, balanceada, então por isso que eu uso ele pra gravar e nos shows também. Nos eventos, eu já tiro direto daqui a via que vai pra mesa. Então, eu já ligo baixo aqui, a saída eu coloco no amp, e aqui eu mando pra mesa. Então, o sinal daqui vai direto pra mesa, o que torna esse pedal muito legal. Falando em mesa, ele tem um recurso de pré e post, que funciona basicamente assim, o que eu mexer aqui na frente, mexe lá pra mesa também. Então, eu tenho como ativar ou desativar essa função, né? Quando eu utilizar aqui, então, a saída balanceada, que é a direct out. Então, MXR Best Preamp, eu vou fazer um review detalhado dele, mas eu quero saber o que você quer saber desse pedal aqui, beleza? Pra que eu faça um review baseado no que você tem dúvida, tá bom? Outro pedal que eu adquiri lá é o Polytune da TC Electronic, Polytune 3. Esse pedal aqui, muito fantástico, maravilhoso. Ajuda muito na questão de não perder sinal, né? Lá na saída do amplificador. Não é o meu caso, porque eu tenho só dois pedais. Mas, por exemplo, um guitarrista ou até um baixista que tem mais pedais, esse pedal aqui vai ajudar a não perder sinal até a saída lá pro amp. Então, o Polytune 3 ajuda muito nisso, ele é True Bypass. Pedal incrível. Ah, o recurso que é muito conhecido desse pedal é que ele é polifônico, né? Então, se eu tocar todas as cordas de baixo, ele me diz qual tá desafinada ou não. Então, é um pedal fantástico, muito prático, né? E eu uso no recurso de pisar aqui e mutar o sinal, porque aí me ajuda na hora de afinar, ou às vezes tirar o cabo, trocar de baixo e tal. Então, é um pedal incrível que eu super recomendo pra você que tá buscando montar uma série de pedais. Eu indico esse cara aqui. Qualquer uma das séries da Polytune, eu já tive outros também, vai ser muito bom. Esse aqui é o último lá que eu achei na garagem, então por isso que eu peguei ele. Mas você que quer achar o 2 também, é fantástico. Tem o pequenininho, o Samuel, o guitarrista lá da banda, meu irmãozão. Tem o pequeno também, o Polytune Mini. E é fantástico, é muito bom também. E pra você baixar isso que tá, cara, eu quero montar um setzinho, quero começar a comprar pedais. Que pedal eu compro? Cara, esses dois aqui são os primeiros que eu indico você comprar. Um afinador e um pré, né? Ainda mais se o seu baixo for passivo. Então, fica aqui a minha recomendação e uma notícia, né? Que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é... Que são esses pedazinhos aqui que eu peguei maravilhosos. Tô muito feliz com eles. Eles têm já me atendido muito no que eu precisava. Já têm ido de encontro. Realmente é a minha necessidade. E eu acredito que você também que tá precisando vai estar sendo suprido também ao adquirir esses pedais aqui. O MXR Best Preamp e o Polytune TC Electronic, tá? Então foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça... Não se esqueça de se inscrever e de comentar abaixo o que você gostaria de ver sobre esses pedais. Quais são as suas curiosidades sobre ele. Porque eu vou fazer um review baseado no que você quer, tá bom? É isso aí. Um abraço e até mais. Um abraço e até mais. Vamos lá.